Pessoas idosas com mais de 60 anos agora tem direito em definitivo a gratuidade no transporte coletivo de Cuiabá. José Porto conta pra gente. Uma lei municipal garantia até o final deste mês de fevereiro a gratuidade no transporte coletivo para pessoas com idade a partir dos 60 anos. O prefeito sanchonou uma nova lei que torna esse direito definitivo. Essa lei veio sacramentar já o direito que já vinha sendo usufruído pelos idosos a partir de 60 anos até os 65 anos. De acordo com a associação dos empresários que atuam no transporte coletivo da capital, 280 mil passageiros idosos utilizam essa gratuidade por mês em Cuiabá. De acordo com a nova lei que é claro também que aquelas pessoas com idade entre 60 e 65 anos devem fazer o cartão para ter a garantia do benefício durante as suas viagens. Pelo Estatuto do Idoso, a lei federal, o benefício é assegurado a partir dos 65 anos. Mas em Cuiabá, toda pessoa com mais de 60 anos pode usar o transporte coletivo gratuitamente. Mas a carteira é indispensável até para fins de cadastro e melhorias na política pública de atendimento ao setor. Dos 60 a 65 anos precisa fazer a sua carteira no MTU. E acima de 65 anos, por mais que a legislação garanta apenas a identidade como forma comprovatória para você ter o seu direito, a sua gratuidade, mesmo nesses casos a gente solicita a esses idosos que se puderem comparecer e fazer também esse cartão para que ele seja contabilizado na bilhetagem. Toda tomada de decisão aqui pela secretaria são com base na estatística da bilhetagem. Quando a gente faz uma oferta e demanda de uma linha, a gente analisa a bilhetagem. De repente, se tem muitas pessoas se utilizando da identidade para entrar, eles ficam meio que fora dessa bilhetagem, prejudicando um pouco a decisão da secretaria. Isso garante agilidade no embarque também dos passageiros. Porque ao embarcar pela porta traseira, ele pode estar, um outro passageiro desembarcando ao mesmo tempo, e ocasionando ali um tipo de engarrafamento ou, na pior das hipóteses, uma queda e causando transtorno ao idoso e a todos os passageiros que estarão embarcados. Porque o ônibus vai ter que parar, vai ter que verificar o que aconteceu, de repente chamar ali o SAMU, enfim, e ter bastante problema para todos. Então, para evitar esse tipo de transtorno, o ideal é que faça o cartão e que embarque pela porta dianteira, que é muito mais seguro para o idoso. O cartão é pessoal, é intransferível. A partir do momento que ele faz um cadastro aqui na MTU, é tirada uma foto. E isso, nós temos um sistema hoje de biometria facial implantado em toda a frota. Então, a partir do momento que ele passa no validador, é tirado uma foto dele e cruzado com a foto que está no cadastro. Tendo irregularidade, a gente pode estar tomando providências e até bloqueando o acesso desse cartão. Então, não pode ser emprestado a um terceiro.